Oi amassas de gatinhos! estou bem com vocês O que é falar na Lupis no geta E hoje eu vou mostrar minha coleção de lot I recordúbia O que você quiser? vou jogar meu papo e você vai passar uma vinheta esta tudo ruim você fica muito ruim você fica muito ruim tem um problema técnico não sei quem rancou não sei não não sei estou jogando o seu pé estou jogando o seu pé estou jogando o seu pé mesmo Então vamos começar aqui Primeiro de lá o que eu ganhei foi a minha mãe que me deu, né Então tu tá assistindo um beijo Né Ela perdeu uma pata porque a minha cachorra sem vergonha pegou Cadê ela agora? Cadê ela? Aqui ela Tá sem vergonha beijar Gente, tá muito linda beijar Agora eu saio daqui Preciso gravar um vídeo pro meu canal, beijar Aqui tem essas daqui que vêm juntos São feitos Essas daqui é a Jenny Só que eu dei o nome dela de Jennifer Essa eu não sei quem é Mas eu dei o nome de DJ Pauntree Né Aproveitar que eu não tenho DJ Pauntree E eu dei o nome dela Oh yeah Essa Juju Essa Juju Essa Juju E Eu dei o nome da Juju Né Especial Moon Case Mas eu dei o nome de Juju Por causa da minha prima Por causa da minha prima chama Juju Um beijo pra vocês Um beijo Essa aqui foi Um beijo de novo Ela perdeu um sapato Eu dei o nome de Juju Eu dei o nome da 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 Juju Que eu perdi Se vocês estão assistindo Desculpa Ó Se vocês dois estão assistindo Um beijo para vocês Essa daqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa daqui O meu prima me deu de amigo oculto Um beijo para vocês João Eu dei o nome da Juju Juliana Porque eu não ia deixar o nome João né E eu botei Juliana Não não da minha prima né Não eu ia deixar duas com ele não Que essa daqui O nome verdadeiro é Juju Tá cair tudo É dominó agora Dominó agora Não cai mais não filho Dominó Dominó de LOL Meu Deus do céu Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do seu like e inscreve no canal E tchau Até para o próximo vídeo Tchau Tchau Kawaiisinha de kawaiisinha Ooooooooo Beijo para mim Oh yeah